como é que é? é, é minha estou a falar em média estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui fartando, estou aqui, não sei mais um vídeo, que eu parei de gravar algum tempo porque eu achei que ia chegar até 10 inscritos mesmo, porque eu achei que ia ficar tempo que falassem minha avalinha, eu falei um inscritos, né? e vou falando, deixa eu chegar até 10 inscritos eu vou visitar o meu papis e aí eu vou e vou mostrar o resultado pros vídeos E depois eu vou mostrar para vocês amanhã, porque eu vou estar com a feria fraca, um jogo de validade, então vamos para o jogo, vamos quem pode, vamos com o Kit Raze, vamos jogar com a pessoa de aleatão. Eu vou começar com isso e começo a partida, eu vou ganhar de primeira, quer ver? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL